Olá, seja bem-vindo a mais uma aula comigo, Daniel Delgado, aqui da Doutores do Excel. Essa aula eu fiz para ajudar o meu amigo e meu aluno, Arié, que estava com dúvidas sobre como classificar colunas dentro do gráfico, ou seja, como organizar as colunas, as barras, por exemplo, dentro do gráfico. Não é uma coisa difícil, mas às vezes não é tão lógico, por isso que eu gravei essa aula. Se você está vendo essa aula dentro, aqui dos nossos cursos, você pode baixar o material lá na sua aula, onde baixa o material na primeira aulinha, ok? E também, se você está vendo pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma, aqui embaixo vai ter um link para você baixar esse material. Então, eu vou explicar como organizar as colunas dentro de um gráfico. Vamos lá! Bom, então eu estou aqui com a minha planilha aberta. Essa planilha está disponível para vocês baixarem. Ainda está sem nome aqui. Eu vou salvar ela daqui a pouquinho. Vou colocar o nome e aí vai ter esse nome no arquivo de vocês, tá bom? Bom, eu tenho uma tabela aqui, tabelinha montada, e vou fazer um gráfico dinâmico e também vou fazer um gráfico sem ser dinâmico, porque para mexer na ordem das colunas lá dentro do gráfico, tem diferentes modos dependendo do tipo de gráfico que você usa, se ele é dinâmico ou se ele não é dinâmico, ok? Então, primeira coisa. Eu fiz uma tabelinha, produto, vendedor e o valor, tá? Tanto faz. Aqui tem um aleatório entre, então esses valores vão ficar alterando. Se você mexer alguma coisa no seu Excel, ele vai mexer porque está com fórmula esse cara aqui. Então, primeiro, eu vou fazer um exemplo utilizando um gráfico dinâmico. Para ter um gráfico dinâmico, é bom eu ter uma tabela dinâmica por trás para ficar mais fácil de mexer. Então, primeira coisa, eu vou criar a tabela dinâmica dentro desta minha tabela. Então, nós vamos criar a tabela dinâmica. Na guia inserir, tabela dinâmica, ele vai pegar da tabela 1, ok? Eu não renomei a tabela, por isso está tabela 1. E ele criou, então, aqui atrás a tabelinha dinâmica com os itens produto, vendedor e valor. Vou jogar o produto, simplesmente cliquei na linha e vou jogar o valor, simplesmente cliquei em valores, ok? Agora eu vou criar um gráfico para a gente trabalhar aí na ordem do gráfico. Então, vamos lá. Inserir, como eu estou dentro da tabela dinâmica, ele vai entender que é um gráfico dinâmico, ou seja, esse gráfico já está conectado com esta tabela dinâmica, beleza? E aqui está as colunas, A, B, C. Poxa, e se eu quiser alternar e colocar o C para cá, o B para lá, como é que eu faço isso? Então, alguns jeitos de você fazer. A primeira delas, no gráfico dinâmico, é classificar a coluna que você quer por aqui. Então, se os meus produtos estão aqui, eu posso vir aqui e ordenar, classificar. Por exemplo, já está de A a Z, eu vou mudar de Z a A e ele inverteu, está vendo os valores, ok? De C, B e A. Bom, mas professor, eu quero deixar o C no meio. Como é que eu faço para deixar o C no meio, ao invés de ficar só classificando de A a Z? Então, é simples, eu voltei a classificação para A a Z e aí você vai pegar o C, que você quer colocar no meio, e você vai pegar aqui, ó, entre bem na bordinha, você vai conseguir mover o C, está vendo? Porque esse cara é uma tabela dinâmica e você pode mover os itens dentro da tabela dinâmica. Então, basta você clicar e arrastar e aí o C já ficou classificado e ordenado. Se você quiser fazer quando tiver um dado em coluna, é a mesma coisa. Eu vou jogar o vendedor para coluna. Vendedor para coluna, tá? João e Maria, está vendo? Então, João vindo primeiro. Ah, não, eu quero a Maria vir primeiro. Então, você vai clicar aqui na Maria, porque ele veio para a coluna, e aí, ó, já tem o de mover aqui, ok? Movi para o lado e eu agora coloquei a Maria primeiro, a Zuzinha aqui e o João depois o laranjinha. Então, desse jeito que você faz para organizar o gráfico, né, as colunas dentro do gráfico. Ok, eu vou deixar esse cara parado aqui e vamos montar mais uma tabelinha dinâmica e depois eu vou tirar a dinâmica para fazer um gráfico sem ser dinâmico, certo? Então, vamos lá. Esse exemplo da planilha aqui seria gráfico dinâmico. Então, eu vou escrever aqui gráfico dinâmico. Beleza. Agora, eu vou criar mais um gráfico. Então, inserir. Vou colocar... Ah, não. Perdi mesmo a tabela dinâmica, eu falei, né? Então, tabela dinâmica. Vou dar um ok. Já vou renomear isso aqui para gráfico não dinâmico. Gráfico não dinâmico, tá? Por quê? Porque é um pouquinho diferente. Dinâmico. Ok. Primeiro, eu vou montar a estrutura e depois eu vou tirar a tabela dinâmica. Por quê? Porque é mais fácil ao invés de fazer por fórmula. Então, vamos jogar aqui, ó. Produto e valor. Beleza? Aí, eu vou tirar esses dados aqui e vou tirar da tabela dinâmica. Eu vou copiar e vou jogar embaixo do lado. Tanto faz. Eu vou jogar embaixo nesse caso, porque eu não vou ter mais nenhum novo produto. Então, não tem problema. Eu vou jogar aqui. Beleza? Ou seja, esses dados não são mais dinâmicos. Ok. Vamos criar um gráfico sem ser dinâmico. Tá aqui o gráfico. Eu vou colocar inserir e vou pegar um gráfico normal, certo? Simplesmente um gráfico de colunas aí. Bom, eu não consigo na tabela, sem ser tabela dinâmica, mover esse cara pra cima. Porque ele vai falar, ó, já existe dados, você quer substituir? E não. Aí, dá confusão. Ele não sabe fazer esse movimento aqui que eu fiz da tabela dinâmica, tá bom? Então, um jeito de você fazer sem ser gráfico dinâmico é mexer nas séries do gráfico. Porque você pode colocar séries dentro do seu gráfico. Ou ainda, então, antes de criar série, você pode também classificar. Então, se você selecionar os seus dados, ó, selecionei minha tabelinha. Vou vir aqui em dados e vou classificar, por exemplo, de ZAA. Olha lá, ele também já vai funcionar, tá vendo? C, B, A. Mas como é que eu faço pra deixar esse C aqui no meio? Então, como a gente faz, então, pra não conseguir arrastar isso, o que a gente vai ter que fazer? É, eu vou ter que criar uma tabela aqui. Ah, séries. Então, a gente vai ter que criar séries, ok? Como que eu faço? Eu vou, primeiro, eu vou selecionar esse gráfico, vou clicar na guia design e vou clicar em selecionar dados, tá bom? Então, selecionei o gráfico, selecionar dados. Tá vendo aqui as séries do gráfico, né? Os dados do gráfico, eles estão aqui. Pra eu conseguir fazer isso, eu preciso ter que criar essas séries, é... Nesse caso, eu vou criar uma a uma, pra você ver o negócio funcionando. Então, eu vou excluir, eu vou remover tudo que eu tenho e vamos lá adicionar uma por uma. Vou clicar aqui em adicionar, vou pegar, ó, esse aqui é o nome da série, esse daqui é o valor, ok? Fiz a primeira, certo? Agora, eu vou dar um ok. Vou criar mais uma, nome da série, a B, e vou pegar o valor aqui, ó, tum, certo? Pronto. E por último, eu vou adicionar mais uma. Ah, e vou clicar aqui do lado, desse cara aqui, e tem as três séries aqui. E tá aqui os três valores, tá vendo? Só que agora, como eu adicionei série, é como se fosse legenda do gráfico. Então, precisaria colocar a legenda pra ver de quem que eu tô falando, se é o C, o B e o A. Mas a vantagem de usar série é que aqui dentro você pode mover, tá vendo, ó, com essas setinhas aqui pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Então, você pode mover a ordem das colunas através dessa série. Eu não indico fazer por aqui porque dá mais trabalho. Mas se você só tem três, quatro, cinco séries ou dez séries que não vão alterar, elas são sempre fixas, não são dinâmicas, você pode fazer uma vez e como se fosse um dashboard e deixar ali. Por enquanto, no meu caso eu só tenho três, ok, se eu tivesse mil produtos, não daria pra usar isso, é muito melhor fazer através da tabela dinâmica, ou ainda usar, por exemplo, uma referência de número. Então, eu vou dar um ok aqui, dar um ok. E ao invés de colocar C, eu poderia colocar C. Se eu quero colocar o C no meio, eu poderia renomear e falar assim, olha, esse aqui é um A, ok? Alguma coisa do tipo assim. Esse, o C, seria o 2C, 2 underline C, alguma coisa assim, né? Peraí que o meu teclado pode funcionar aqui, deixa eu ver. Aí, voltou a funcionar. Então, 2C, 2 underline C e o outro B seria o 3 underline B, certo? Dessa forma, veja, eu tô reclassificando por números. Agora, eu vou adicionar de novo um gráfico, esse cara aqui tá por série, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vou adicionar mais um gráfico, inserir um gráfico, aqui, beleza? E aí, agora, eu vou ordenar novamente, vou classificar esse cara. Então, eu vou vir aqui em dados e vou classificar e eu consegui deixar o C no meio, tá vendo? Através do número. É uma possibilidade também, tá bom? Então, essa é a aula de como classificar os dados, as colunas dentro dos gráficos. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!